O projeto é novo, da Prefeitura de Futsal. Antigamente tinha e foi fechado e esse ano o Cidade de Esporte resolveu reabrir a Escolinha de Futsal. E a gente abriu as inscrições para as crianças, de 4 anos até 17 anos. E a procura foi muito grande, a gente fica satisfeito com a procura dos pais e das crianças de estar participando. E agora é trabalhar o Futsal, para a gente desenvolver mais as crianças para participar dos campeonatos fora. E o que é necessário para realizar as inscrições? Então, é vir aqui no ginásio, pegar a ficha de inscrição, né? Ainda tem todos os dados, a criança tem que estar estudando, né? Os pais tem que estar de acordo e tem que ter plenas condições de praticar atividade física. Então, fica o convite aí para a criançada que tem interesse em jogar. Isso, com certeza. A inscrição ainda continua aberta, todas as crianças do município, de 4 até 17 anos. Tanto para meninas quanto para meninos, a inscrição continua aberta e quem quiser fazer inscrição, só vir no ginásio e procurar o professor Wesley.